Tá valendo, a saída é do Atlético. Começa o jogo aqui na Arena do Jacaré. Olha o Ney, cara do pé na direita. Toca da frente pro Zé Roberto, se livrou bem da marcação. Valeu a jogada, olha o Zé Roberto já entrou na área. Lindo, nosso cruzamento, tira a defesa do Atlético. Que jogada que é arrancada do Zé Roberto com a bola dominada. Olha a repetição do lance, como ele tira o marcador, queda o Guilherme Santos. E chega quase lá dentro da pequena área, pelo lado direito. Deu no corpo do Guilherme Santos, quase deu o gol. Falta em cima do Didi Cearense, mas com a porta dura, hein? O Internacional chega forte mesmo com algumas voltas mais duras. Olha o chute de longe, no cantinho a bola vai pra fora. Sport TV, o canal, o campeão. O Leandro Damião bateu na frente, o lance é bom, tocou. O Leandro Damião invadiu a área, bateu em cima do goleiro. Em cima do Renan Ribeiro. Primeira grande chance do jogo do Leandro Damião no passe do Zé Roberto pra ele, médio. Aí a repetição do lance, como tá jogando bolas é Roberto nesse início do jogo, hein? Que intensidade, tá muito bem. E o chute do Leandro Damião em cima do Renan Ribeiro. Desarme por baixo, mas não adiantou. Leandro Damião vai levando bem a marcação, cruzamento. Bola passa na boca do gol. Que jogada do Leandro Damião pela esquerda. O ataque do Inter tá ligadíssimo, hein, Lédio? Você vê como o Inter consegue abrir a jogada aqui dos dois lados do campo. Como o Inter se movimenta. Agora jogada do Leandro Damião lá pelo lado esquerdo. Ele que é o centroavante. Revolução pro Mauro López. Vem o Guilherme aberto pela esquerda. Bola pra ele. Experimentou a dar lead. Pé direito. E a bola vai pra fora. O Daniel Carvalho. Olha o Dudu Cearense. Caiu também. Tá valendo o Guilherme Santos. Pé esquerda. Uma bomba. Pra boa defesa do Muriel. O Atlético chega agora com mais perigo, hein, Lédio? Chegando com mais gente, de forma mais compacta, de forma mais consciente, né? E o Inter já sente um pouquinho mais esse equilíbrio do jogo, né? Opa, agora levantamento na grande área. O desvio de cabeça. Muriel. O Atlético que é muito bom na bola aérea. É uma preocupação do Inter. O Marcos Carvalho já trouxe a informação. Porque realmente nessas cobranças de falta. Preparado. Pé esquerdo. Bateu por cima da barreira. No travessão. Olha a sobra. Bola vai pra fora. Teve a chance. Agora o Daniel Carvalho. Que cobrança, hein? Ele jogou. Parecia que tinha jogado com as mãos. Por cima da barreira. Sem força. Mas muito bem colocado. Bola explode no travessão. Lédio Carmona. Pois é. O Atlético parece que voltou bem. Voltou um pouco mais ajustado. Vamos ver. Vai a cobrança da Alessandro. Pé esquerdo. Bateu. Salvou o goleiro. Ele acelou-se. Gol! É do Inter. Leandro Davião com a número 9. Aproveitando o rebote do goleiro. Na cobrança de falta do da Alessandro. Aos 9 minutos. Segundo tempo do jogo. O Inter sai na frente. Aqui em 7 na voz. Leandro Davião com a número 9. 1 para o Inter. 0 para o Atlético. Olha a refeição do Nans. Como ele chegou rasgando no rebote do goleiro. Lédio Carmona. O rebote. Tudo bem. O goleiro ainda tenta dar o rebote para o lado. Mas ele rebateu de forma um pouco fraca. E agora ficou porque foi aquele Leandro. Não é da melhor que resolveu. Alessandro puxou para o Kleber. Bonito lance. Sempre pela esquerda ali no ataque do Inter. Outra abertura de jogada com o Kleber. O lance é bom. Cruzamento. Tope de cabeça. Gol. Gol. É do Inter. Zé Roberto. 4-11. Um minuto depois do primeiro. Sai o segundo gol do Inter. Zé Roberto. 4-11 de cabeça. 2 para o Inter. 0 para o Atlético. Cruzamento na medida do Kleber. Para o Zé Roberto meter a cabeça na bola. Lédio Carmona. A gente falava. A defesa do Atlético tem momentos de apagão. Esse é o momento. O presidente do Atlético, Alexandre Carida, no banco nesse momento. Banco de reservas ali. Bora o Atlético chegando com o Oscar. Tocando para o D'Alessandro. A chance do gol. Pintou, bateu. Gol. É do Inter. D'Alessandro com o número 10. No contra-ataque fulminante do Inter. Aos 30 minutos. Bora rolando no segundo tempo. O Oscar tocando de primeira. Olha a repetição. Que arrancada espetacular do Oscar. O D'Alessandro se projetou. Bora para ele. E aí ele bate de primeira no cantinho embaixo do goleiro. Para fazer 3 a 0 para o Inter. Lédio. Não há Renan Reibeiro que salve, né? Na defesa dessa. O time todo aberto. Está aí o D'Alessandro. A conclusão do D'Alessandro. O time todo aberto. É, o Atlético leva 7 gols em duas partidas para o Campeonato Brasileiro. Valeu, passe para o Mancini dentro da água. Lancebon. Cruzamento. Para desviada. Muriel saiu errado. Olha o Censinho. Bate. Viu. Bate. Chaba com o Muriel de novo. Agora o Inter teve sorte, Lédio. E o Atlético a 0. A fase é ruim. Olha lá a repetição do lance. Não bate e rebate. Desse a bola não entra. Só lembrando que os 7 gols para a defesa do Atlético. O Atlético levou nos dois últimos jogos. Todos no segundo tempo. 3 a 0 o Inter aqui. 3 a 0. Fulminense lá. No geral do Rio. Lá no Mando. Dá no Mando. Marjula. Lance bonito. Bateu para o gol. Bola desviou. Dá no Sandro. É o Oscar. Bateu. Pai esquerdo. Gol. É do Inter. Oscar. Quatro no 16. O Inter faz o 4º gol para cima do Atlético. Aqui em sete na golaz. Na jogada do Leandro Barinhão. Bola sobre o Oscar. Até direito. O lado do campo esquerdo do goleiro. Estamos jogando o campo do lance. Card 4. O Atlético. O Card. E o Inter gançou um grande ganhador. O Inter é o primeiro. A defesa do Atlético. O Atlético. Todo mundo observa exatamente o mesmo Atlético no segundo tempo do Engenhão. O mesmo Atlético. Observando o adversário. No sábado era o Flamengo. Hoje o Internacional passar por cima. O Atlético dá apagão. E o Inter de novo tem a posse de bola. O Inter cadenciando. Tocando bola. Passamos de 40 minutos desse segundo tempo. O Borat caiu. Tem falta. Caralho. Tentou cartão vermelho. A gente vai confirmar para quem foi o vermelho. Guilherme Santos. É, o Guilherme Santos realmente levando o vermelho. José Ribeiro confirmou. Vamos, Guilherme. Olha, ele vai para tentar agredir o Borat. Não tinha nem amarelo. O Guilherme Santos levou o vermelho direto. Vai o pontapé. Levou um pontapé o Borat. Contapé do Guilherme Santos. Jornadores do Atlético completamente descontrolados, então. E aí o Dorival Júnior deve estar pensando o que está acontecendo. O Acre da partida nem chega aos 47. Ele já aqui no final do jogo. Muita vaia do torcedor do Atlético. Dorival Júnior sai agora rapidamente.